A Secretaria Municipal de Saúde, a Senzal, através do Departamento de Atenção Básica, realizou a entrega de certificados do programa Mais Saúde com a Gente, para 42 agentes comunitários de saúde, a CS, que participaram do curso que o programa foi oferecido. A iniciativa promoveu a qualificação profissional para um vínculo mais forte com a população, além também da integração entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa Mais Saúde com a Gente é uma ação do Ministério da Saúde, realizada por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e também da Educação da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além também das escolas de saúde do SUS. A estratégia é uma ampliação do programa com o objetivo de preparar os profissionais para as novas atribuições das categorias e para os desafios que se apresentarem. Além da entrega dos certificados, os agentes também receberam novos equipamentos para auxiliar na rotina de trabalho, como também a Prefeita Calarredano marcou presença. Hoje quero parabenizar os nossos agentes comunitários de saúde pela iniciativa que tiveram de qualificação para os atendimentos à população de Ariquemes e hoje receberam aqui o certificado e também o kit para iniciar esses atendimentos. Parabéns! Muito bem, vou ter um papo com a Secretaria de Saúde, a Lorena. Um dia importante, Lorena, para os acessos, agentes de saúde, entrega de kits e também a conclusão de um curso. É isso mesmo. Nós estamos muito felizes hoje, vamos entregar o certificado do curso dos nossos agentes comunitários de saúde. Eles que no ano de 2023 estiveram se capacitando com o curso Saúde com a gente, uma parceria com o Conasemes. É um curso muito importante onde eles vão aperfeiçoar o conhecimento para que eles possam identificar os problemas de saúde na comunidade e assim aperfeiçoar o fluxo de trabalho deles também. Estavam muito felizes, peguei alguns depoimentos dos kits que estão sendo encontrados, kits completos. Isso, nós estamos entregando hoje os kits para eles poderem trabalhar agora como curso técnico. Eles agora são técnicos em saúde, então eles vão fazer aferição de pressão, glicemia. Então nós estamos entregando aí alguns materiais que eles vão utilizar no dia a dia do trabalho deles. E a importância dessa atividade, Lorena? Eles que visitam as casas, são praticamente um para-choque da saúde nesse contato direto. Isso mesmo, eles são a base, na verdade. A base da saúde pública começa com o agente comunitário de saúde. Eles que têm esse contato diário com a nossa comunidade. Então eles é que realmente vão poder identificar os problemas de saúde e poder levar isso para os nossos profissionais de saúde dentro da atenção primária. Quantos aproximadamente estão a campo trabalhando? Quantos agentes de saúde aproximadamente? Nós temos aproximadamente 115, 117 agentes de saúde ativos. Não foram todos que fizeram o curso no ano de 2023, mas agora em 2024 nós já estamos com inscrições abertas para o curso desse ano. Vamos botar um papo com a Josane Silva, ela que é enfermeira. Ela ministrou o curso e também está participando da entrega desses kits. Um dia, com certeza, de alegria, né? A conclusão de um trabalho e os agentes sendo contemplados, né? Isso, eu fico feliz, né? Que nós estávamos esperando esses kits para eles poderem utilizar e ajudar no trabalho deles, favorecendo a população. Porque muitos deles vão nas casas, tudo. Eles dêem a necessidade de utilizar, verificar uma pressão, uma glicemia, né? Na área deles de abrangência. E com o kit eles vão estar podendo fazer isso e já identificar lá na visita domiciliar e passar esses dados, essa informação daquele paciente para nós na unidade, para o enfermeiro ou para o médico. Bom, você ministrou um curso também. Fala um pouquinho sobre esse curso. Sim, nós somos preceptora, foi eu, a enfermeira Luana. E nós, né, ministramos, ajudamos eles na aula prática, nas aulas práticas. Então, assim, foi muito bom passar conhecimento e aprender com eles também, né? E melhorar o conhecimento deles, né? Porque eles já têm um amplo conhecimento. Mas na questão de utilizar esses equipamentos, eles não tinham. Muitos já sabem que tem muitos agentes de saúde que são técnicos, que são enfermeiros. Então, só aprimorar mesmo. E os que não sabiam, aprenderam a utilizar. Bom, o que vem no kit? Pois é, nós temos aqui. Eles ganharam o glicosímetro para verificação da glicemia capilar e o essígnomanômetro para ferir a pressão arterial e um oxímetro para ferir, ver a saturação e a frequência cardíaca do paciente. E também tem um esteto bacana para eles utilizarem. Kit completo, né? Kit completo. São quantos, aproximadamente, agentes de saúde? Meninos, são 40 e poucos. 40 e poucos. Sente bem ter feito cumprido? Em números, não sei, porque eu fiquei com a turma e a outra, né? Sente bem ter feito cumprido? Cumprido. Cumprido. Feliz por eles terem recebido. Vou botar um papo com a Gisélia, ela que é a CS, ou seja, agente de saúde na área rural. Obrigado por se colocar à disposição. Quanto tempo você atua nessa área? 18 anos. 18 anos? 18 anos. Qual a área rural? Qual a localidade? RO257, linha C60. Sempre atuando ali? 8 anos, sempre ali? Não. Muitos anos foram aqui na cidade. Tem um ano e oito meses, mais ou menos, que eu estou na área rural. Como é esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Muitas pessoas acabam não valorizando e não sabem realmente da dedicação de vocês, que é o trabalho a domicílio, aquele contato direto. Sim, é muito importante o nosso trabalho. Inclusive, eu estava comentando com as colegas ao chegar aqui que eu estou muito feliz porque este treinamento, este curso, saúde com a gente, foi muito desejado por mim. Antes mesmo do município eu aderir, eu estava ansiosa, sempre procurando saber. O município já aderiu? Porque esse curso veio trazer muito mais conhecimento para a gente. Veio trazer um reforço para o nosso dia a dia. Nós estamos levando mais conhecimento e atendimento à comunidade. Inclusive, nós vamos receber hoje aparelho de pressão, glicosímetro. Eu estava comentando, eu vou levar tudo isso na minha bolsa. Eu vou poder oferecer algo mais à minha comunidade, além de todo o conhecimento que eu ganhei neste curso. Foi muito maravilhoso. Estou muito feliz porque o nosso trabalho é prevenção e orientação. Então, quanto mais nós acrescentarmos o nosso conhecimento, nós estamos levando melhoria para a comunidade. Isso é muito importante. Agora, vale salientar que vocês, muitas vezes, através de vocês, vocês acabam constatando situações. A pessoa, muitas vezes, está com uma doença e não sabe. Muitas vezes, tem que procurar rapidamente um atendimento. E vocês é quem acabam constatando essa situação na visita. Sim, na visita, a gente identifica, através do diálogo com o morador, a gente identifica o problema e a gente vai estar encaminhando. A gente encaminha esse morador com esse conhecimento e com a capacitação que a gente recebeu, inclusive com glicosímetro, aparelho de PA. A gente vai estar podendo acompanhar aquele diabético, hipertense, de maneira mais próxima ainda. Porque a gente vai estar testando na casa, na residência e está mostrando para o paciente a importância, a necessidade dele estar fazendo acompanhamento. Agora, vale salientar. O kit está completo, então. Não precisava mesmo. Está completo, está completo. Estou muito feliz, muito feliz. Sentimento de alegria. Nossa, conquista. É uma grande conquista para nós aqui de Ariquemes, esse curso, essa capacitação. Vou ter um papo com a Adriana. Ela que é diretora do Posto de Saúde, ou seja, da UBS do Setor 9. Um dia importante, né, Adriana? Tínhamos os agentes que passaram por um curso de capacitação e agora recebendo kits também. Exatamente. Isso é muito gratificante para nós, quanto diretor, receber essa parceria, esse curso que os ACS fizeram. Isso vai ajudar muito a visita deles nas residências, né? Então, isso é de grande importância. Só temos a agradecer a prefeita e a secretária de saúde por nos proporcionar esse momento com os ACS. Agora, a importância do ACS, você citava muito bem, essa visita, esse contato direto é muito importante. Isso é de extrema valia. O que a gente pede? Que a família, quando receber o ACS na sua casa, atenda ele bem, receba ele com carinho, porque ele está ali para fazer a visita e atender a sua demanda, né? Então, muitas das vezes o ACS chega na residência, a pessoa faz pouco caso, não recebe e a visita do ACS na sua casa é muito importante. Agora, o kit está completinho, né? Exatamente. O kit está sendo muito importante, porque aqui vem o aparelho de PA, vem o aparelhinho de glicemia para estar, na hora que ele fazer a visita na casa do paciente, ele está ali medindo a glicemia do paciente, vendo como é que está a pressão, né? Para estar dando ali os primeiros auxílios ao paciente. Música 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 Música